Meus amigos da Chueira Imóveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Rocha e hoje nós estamos no Nortão do Paraná, com esse sol maravilhoso que Deus nos está proporcionando. E eu vim trazer para vocês uma chacra, são 3 mil metros quadrados, com um pôr mar formado, próximo do Rio das Cinzas, a 1 km da cidade. Acompanhem comigo! Meus amigos da Chueira Imóveis, a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal, um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês que nos prestigiam, que nos assistem, é uma alegria muito grande nós, a equipe da Chueira Imóveis, em poder estar atendendo e realizando o sonho de cada um de vocês, em poder adquirir uma propriedade nesse Nortão do Paraná, região rica, povo humilde, povo hospitaleiro. Hoje eu estou aqui no município de Tomazina e eu vim trazer para vocês essa chacra, são 3 mil metros quadrados, mais ou menos lá, perto daqueles eucalipos, é a estrada vicinal, então ela tem uma frente mais ou menos aí de uns 50 metros, o lado esquerdo aqui onde está a divisa aqui, o lado esquerdo que eu estou, é esse muro, e aqui do lado direito, essa cerca. Então ela é uma fita, são 3 mil metros quadrados, com água, com luz já instalada, ela já tem aqui uns pezinhos de poncã, uns pés de banana, mandioca plantada, uns pezinhos de abacaxi, a gente vai estar mostrando para vocês. Então você que nos acompanha e que busca uma propriedade, perto da cidade, nós estamos aqui a 1KM do município de Tomazina, Tomazina é uma cidade aqui do Norte do Paraná turística, povo humilde, povo hospitaleiro, uma cidade bacana. Aqui, os pezinhos de mandioca, um pé de abacaxi, pé de mexerica, que eu vou mostrar para vocês já produzindo. Uma chacrinha que tem bastante frutas plantadas, olha aqui para vocês verem. Acerola, pézinho de acerola. Aqui nós temos outro pézinho já produzindo também, que é poncã, laranja. Outro pézinho de mandioca. E a vantagem dessa chaca, pessoal, que ela faz o fundo dela aqui, eu vou estar mostrando para vocês, com o rio das cinzas. Então, para você que nos acompanha, que gosta de pescar, que gosta de, essa propriedade vem de encontro. Aqui, pé de laranja já produzindo. Então, é uma chacrinha que tem vários pés de frutas. Vou mostrar aqui outro pé, tudo produzindo já. Tudo produzindo. São vários pés. Tem um pé de maracujá aqui também, subindo aqui a árvore. Coisa boa, hein? Sucão de maracujá. Com esse calor, hein, minha gente? Eita, bom demais, né? Aqui, ó. Os pézinhos de laranja, produzindo. Aqui, ó. Os pés de bananeira. Tem uns, as bananinhas aqui, ó. Já está produzindo, ó. Tem vários pés de bananeira, ó. Aqui, eu estou bem na parte que é mais de bosca, da chacra. Tem bastante de pé de bananeira plantada, ó. Lugar bem gostoso, agradável. A vantagem dessa chacra, pessoal, como eu disse para vocês, ela está bem próximo da cidade. São mais ou menos aí uns... 1 km da cidade. Estrada de chão, uns 600 metros de chão. Depois, só calçamento. Uma chacra muito bem localizada. Boa de tamanho. Já conta com água, com luz. Ela não tem casa. Mas daí fica a critério aí do proprietário que adquirir, né? Construir uma casa aí a gosto, né? Mas é uma chacrinha que já tem uma parte arborizada, um pomar. Enfim. Uma chacrinha que está pronta. E a cereja do bolo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, é que ela faz fundo com o rio das cinzas. Para você aí que gosta, eu vou chegar lá mais próximo para vocês verem, ó. O rio das cinzas já está logo aqui, ó. Então a gente passa essa partezinha de bosca aqui, ó. É um caminho limpinho, vou estar mostrando para vocês. E vamos chegar lá no rio para que vocês possam ter uma ideia. Pessoal, então nós estamos aqui no acesso da chacra, que é uma trilha que eles fizeram. Está bem limpinho, né? Uma parte de bosque. Para que a gente possa ter acesso ali ao rio. Ao rio das cinzas. Então o rio faz fundos com a chacra. Então você que nos acompanha aí pelo canal da Chueira Imóveis, e que busca aí uma chacrinha margeando o rio. Para você que gosta de pescar. Enfim, essa chacra é uma oportunidade. Aqui é um lugar muito gostoso. Precisaram abrir uma picadinha aqui no mato, né? Lugar agradável. E nós vamos chegar no rio, né? Que é a cereja do bolo. Que é as pessoas que gostam, né? De pescar, colocar o seu barco. Enfim, essa chacra, ela margeia o rio das cinzas. Estou chegando aqui bem pertinho do rio, ó. O rio das cinzas aqui na nossa região é um rio muito famoso. Né? Vocês possam ter a dimensão, ó. Descer aqui um pouquinho, para mim filmar aqui, pegar um ângulo melhor aqui. Então, minha gente. A gente vai fazer umas imagens com o drone, para que vocês possam ter aí a dimensão dessa chacra. E vocês já vão ver pelas imagens aéreas, o rio, né? Cortando aí os fundos da chacra. Então é uma chacra de 3 mil metros quadrados. Uma chacrinha que já conta com luz, com água. Muito próximo da cidade. Mais ou menos aí é um km da cidade. Já passa aqui ônibus escolar, na estrada vicinal, na estrada principal, né? Você que nos acompanha aí pelo canal e que tem filhos, que tem netos, né? Que dependem do transporte escolar ou de ônibus, passe em frente à chacra. Então é uma comodidade, um conforto. Sem contar que vocês vão estar adquirindo uma chacra, né? Com esse privilégio de ter um rio no fundo, né? E para quem gosta aí da atividade da pesca, né? Então é uma chacra aí encantadora. Eu vou voltar lá no início da propriedade para mostrar mais alguns pés de fruta, mais alguns pedaços aí. Enquanto isso, vocês ficam observando aí essa maravilha que Deus nos proporciona, que é esse rio maravilhoso. Pessoal, nós estamos bem aqui na cabeceira da propriedade, ó. Então a estrada vicinal é logo aqui, ó. Então aqui nós temos uns pés de bananeira, um pé de manga aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês possam acompanhar. Vários pés de bananeira. E é uma propriedade, gente, que os fundos dela é com o Rio das Cinzas. Então é uma propriedade excelente para você aí que nos acompanha pelo canal da Chueira Imóveis. Aqui, ó, nós temos uns pés de abacaxi, né? Abacaxi fazer aquele sucão com esse calor, hein? Coisa rica. Os pés de cebolinha, ó. Cebolinha de cheiro. Os pés de mandioca. Então, minha gente, é uma chacrinha. Está pronta já com várias frutas para você que nos acompanha, ó. Um cacoito que se precisa aqui é dar uma roçadinha nesse mato. Porque ela fica um brinco, a chacrinha. Por causa de muita chuva, calor, então o proprietário não vem se roçar. Olha o outro pé de bananeira aqui, ó. Então, minha gente, uma chacra excelente para você que nos acompanha pelo canal da Chueira Imóveis e que é aí que busca aí uma propriedade próximo do rio, próximo da cidade. Enfim, uma chacrinha pronta, né? A pessoa construiu aí uma casa, tanto aqui mais na parte alta ou mais aqui no meio, ó. É um lugar, assim, bem gostoso, agradável. Enfim, um lugar aí espetacular. Nós vamos finalizar esse vídeo, minha gente, com algumas imagens aéreas, com o drone, para que vocês possam ter a dimensão aí da propriedade. E lembrando sempre, minha gente, quem tem Deus no coração, não falta nada. Forte abraço e até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!